Nessa semana, a imagem de uma mulher de 34 anos que deu a luz em pé dentro de um elevador viralizou nas redes sociais. Bárbara Trindade acordou na madrugada sentindo dores de contração, aquelas dores gostosas de contração, né mamãe? Mas não deu tempo de chegar ao hospital e a filha acabou nascendo no elevador do condomínio. Vamos assistir a reportagem de Elisângela Carreira. As câmeras mostram quando a gestante entra no elevador com o marido e a mãe, que é enfermeira. Ela tem contrações, o marido a abraça, a mãe tenta acalmá-la, mas tudo acontece muito rápido. De repente, em pé, ela dá à luz a uma menina. A bebê é enrolada em uma toalha. Impressionantemente, Bárbara sai do elevador já com Joana nos braços. Mãe e filha foram levadas para o hospital, onde ficaram internadas para os procedimentos médicos. A gravidez pegou Bárbara de surpresa, já que ela usava o DIU, método contraceptivo, considerado um dos mais eficazes. Além disso, ela havia agendado uma sessão de fotos. Mas o único registro que conseguiu fazer foi esse, feito pelo marido, minutos antes de Joana chegar ao mundo. Bárbara também é mãe de Petros, de quatro anos, que desejava muito ter uma irmãzinha. Ele só não imaginava que conheceria o rosto da irmã tão rápido e, de um jeito assim, tão inusitado. Olha só, que privilégio em poder receber a Bárbara aqui com a gente, porque eu quero saber disso, Bárbara. Eu queria poder te abraçar aqui, te dar um abraço, porque você é guerreira. Só de imaginar a dor do parto, deixa eu me dar um negócio aqui, que todo mundo fala da dor do parto, né? Como que foi as experiências para você, mulher? Conta para mim. Pois é, pois é. Foi, é incrível. A gente não tem nem palavra para dizer, assim, quão foi satisfatório, né? A gente poder pegar ela no colo ali. Depois do desespero, a gente ainda saiu do elevador rindo, né? Porque nem a gente acreditou que estava acontecendo. Foi assim, e foi muito rápido, porque quando eu acordei, que eu comecei a sentir as contrações, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Você imagina, se acordar e se sentir uma coisa estranha, né? Não estava no tempo ainda dela nascer. E quando começou a piorar, vira a dor mais forte, né? Que eu falei pro meu marido, chama a minha mãe, que eu não vou dar conta. Chama ela, que eu preciso que faça o toque, né? E aí ele chamou ela, foi assim, questão de 20 minutos. Ela chegou, fez o toque em mim e falou, Bárbara, você está com sete de dilatação. Falei, vamos para o hospital. Na hora que eu falei isso, eu falei, antes vamos no banheiro um pouquinho, porque senão eu não vou conseguir chegar até lá. E aí as contrações começaram. Foi uma até no banheiro, aí meu marido falou, não, calma, a gente vai pro hospital, mas na hora que passar a contração, a gente vai. Passava a contração, a gente andava mais um pouquinho, passava a outra, andava mais um pouquinho. Foi quando a gente desceu no elevador. Na hora que a gente abriu a porta do elevador, que eu saí, eu falei, não vai dar tempo, ela vai nascer. Aí eu falei, vamos voltar, porque senão não vai dar, a gente vai ter ela dentro do carro, ou no pátio do prédio, né? A gente voltou, porque a gente não tinha uma toalha limpa, não tinha nada. A gente saiu assim, na correria. e foi aí que ela nasceu, subindo o elevador. Ô, Bárbara, deixa eu ver se... A gente não acredita. Eu quero ver se eu entendi, se o povo em casa também está entendendo. Vamos lá. Você usava o Dio, ok? Vamos partir desse princípio. E você engravidou mesmo usando o Dio. Ela veio com 37 semanas. Você não estava nem preparada pra isso. Você começou a sentir as dores da contração, foi pegar o elevador pra ir ao hospital, e a Joana nasceu. Meu Deus do céu, eu vou bater palmas pra você, porque essa história é emocionante. É emocionante demais. Eu vou abraçar essa televisão aqui, mas sinta-se abraçada muito por mim. Porque essa história, quando Deus quer fazer o milagre dele, não existe o impossível. Tudo acontece. Meu Deus do céu. E esse aí é o Petrus? O Petrus, vem aqui, Petrus. Quatro aninhos. Quatro aninhos. Conta pra... É a Joana. Ah, Petrus. Mostra o muque aí, cara. Deixa eu ver esse muque aí. Vamos ver se ele tá forte, tá comendo arroz e feijão aí ou não? Fala pra ele mostrar o músculo aí. Eu já comi dois... Eu já comi dois pratos de comida. Você já tomou banho e comeu dois pratos de comida? Eu me tolei, eu me tolei, aí eu comi. Tá bom. Mas é um querido. Ele sonhava em ter uma irmãzinha, é isso? Conta pra gente o sonho dele. Ele, durante o Natal do ano retrasado, ele pediu, mamãe, eu quero muito uma irmãzinha. Aí eu falei, ai, filho, mas a mamãe não tá preparada pra ter outro agora, né? E deixa eu pegar ela aqui. E aí, ele pedia e eu falei, eu vou comprar uma boneca pra ele desencanar, né? Aham. Pra ver se ele... Pra ver se parava esse sonho e esse pedido de criança dele, né? Ah, não acredito. Olha ela aí, Joana. Que nasceu no elevador. Para pra pensar comigo numa coisa aqui, ô Bárbara. Você pelo menos não teve que pagar aquela fortuna que os hospitais cobram pra registrar o momento da sua filha, viu, velho? Agora você foi lá e teve no elevador. Dificilmente alguém vai ter um parto desse, né? Pois é. Não, e não deu tempo de chamar a dola, não deu tempo de chamar a fotógrafa, que eu tinha contratado. Nada. O parto ia ser um parto natural ou você tava esperando uma cesárea? Não, eu queria parto normal mesmo. Parto normal. E seu marido, como é que tá a relação de vocês aí? Como é que foi depois do susto? Olha, ele ficou tão calmo, mas tão calmo que eu acho que isso tudo foi ajudando, sabe? A calmaria dele, tudo. Ele reagiu super tranquilo. Não passou mal nem nada, graças a Deus. Depois ele cortou o cordão, tá aí nas imagens. Ô Bárbara, eu queria saber se a primeira gestação, o trabalho de parto foi tão rápido quanto esse. Não, dezessete horas e meia. Dezessete horas e meia. Isso. Meu Deus do céu. E a da Joana durou quanto tempo? Duas horas só. É o fast parto, né? O negócio foi rápido. E você teve o auxílio da sua mãe também, né? A sua mãe que é enfermeira, te auxiliou aí. Qual que é o nome da sua mãe? Deise. Dona Deise, ó aqui, ó. Meu coração pra senhora, viu? A senhora já mora nesse coraçãozão aqui. Sem pagar aluguel. Parabéns por auxiliar a sua filha. Ela tá aqui nos assistindo. Manda um beijão pra ela. Olha, se não fosse ela, pra fazer o toque, pra me acalmar. Foi um conjunto. Ela e meu marido tiveram uma paciência ali. Que, olha, me surpreenderam. Ô Bárbara, aí muito se fala da sua performance, né? O jeito que você deu a luz ali. Parecia que você tava muito preparada pra aquilo. Houve algum preparo de verdade? Então, eu fiz a fisioterapia pélvica, né? Tanto no parto do meu menino, quanto no parto da Joana. Eu já vinha fazendo. E eu sempre falo pras gestantes. Gente, faça. Porque é muito importante. Dá uma consciência corporal muito grande. não que vá diminuir as dores, nem que vá acelerar o parto, mas que a gente vai entender o que tá acontecendo com o nosso corpo de pouquinho em pouquinho, né? Qual que é o nome do seu marido, por favor? Laércio. O Laércio é um gigante. Olha só. Eu vou pra quatro aqui, Luquinhas. Me acompanha aqui. Já tá no enquadramento aqui, né? Imagina eu lá no hospital vendo o nascimento da minha filha. Nasceu. Uf. E a pessoa. Os mais que tá madeira. E eu quase caí lá. Meu Deus do céu. Laércio, parabéns. Parabéns pra essa família linda. Parabéns pra você, Bárbara. Porque, cara, você deu uma aula aí do que é ser mulher, meu Deus do céu. Do que é ser mimimi. Tá aí, ó. Na entrevista agora. Teve o primeiro filho, teve com 17 horas de parto. Meu Deus do céu. E o segundo, que é a Joaninha, nasceu no elevador. Você vai ter história pra contar, hein? Muita, muita. Ó, quero agradecer pelo seu tempo. Deus abençoe você e sua família. E obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Um beijo. Outro.